Glória a Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu quero fazer uma oração por você. Essa oração é por todos aqueles que estão em angústia, tristeza, vivendo um momento de ansiedade e até mesmo depressão. É um salmo muito poderoso. É um salmo que se você abrir o seu coração para orar com fé, tenha certeza que quando terminar, você vai se sentir leve, abençoada, abençoado. Amém? Eu vou colocar o fundo de oração e eu quero que você, com muita fé, eu quero que você declare comigo esse salmo. Nós vamos orar e depois eu vou te falar qual salmo é esse que nós acabamos de orar. Se você tiver um copo d'água, for fácil para você, deixe próximo e terminando a oração, você vai beber da sua água. Ore assim comigo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou nos seus ouvidos. Então, a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram. Trovejou então o Senhor, nos céus o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou sob os meus inimigos. Multiplicou os raios e os desbaratou. Aleluia! Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me de muitas águas. Livrou-me de um forte inimigo e de todos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me na minha calamidade, Mas o Senhor me deu o amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribui-me, Senhor, segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não me afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí, retribui-me, ó Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para os que são bons, o Senhor se mostra bom. Para com o íntegro, o Senhor se mostra íntegro. E com o puro, puro te mostra. Mas com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o humilde, mas os orgulhosos o Senhor abate, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, e me aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços vergam como um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de haver dado o cabo deles. esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois de força me cengiste para a guerra e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também fizeste fugir os meus inimigos, os que me odiaram, aqueles que queriam ver o meu mal. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento. Lançaram-se fora como a lama das ruas. Pai, em nome do Senhor Jesus, debaixo do Senhor da bênção, do Salmo 18, eu quero declarar a vitória, a força, a unção sobre a vida, Pai, do teu filho, da tua filha. Erga uma das suas mãos e declare comigo, debaixo da bênção, do Salmo 18, a minha vida é abençoada, guardada, fortalecida em nome do Senhor Jesus. com muita fé no seu coração. Ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã, e para todos sempre e você com muita fé diz amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Essa oração do Salmo 18 é muito poderosa, não é verdade? Eu senti muito forte a presença de Deus. Ovelha querida, deixe os seus pedidos de oração nos comentários para ficar registrado nessa oração. Peço a você que compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E você que entrou aqui pela primeira vez e ouviu essa poderosa e linda oração, se quiser deixar o seu nome registrado para todas as outras orações eu apresentar a Deus, você clica aqui abaixo na palavra inscrever-se. Tá bom? Aqui não é sobre religião, não é sobre placa de igreja. Eu entro aqui para falar de Deus, a palavra do Senhor e orar pelos seus filhos. Tá bom? Meia-noite nós voltamos orando sete minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.